O letreiro aí em chinês ou japonês, sei lá, mas nós estamos em Frankfurt, na Alemanha. Sequência da viagem, vindo de Guarulhos com a Latam, nós vamos a Hamburgo com a Lufthansa. Quinta-feira, 14 de dezembro. Espera aí, 4 horas da tarde, 3 horas, nosso voo é às 5. Nós vamos com o A319. Viemos, como eu falei, de Guarulhos. Aqui já mudou o visual, eu porque estou encalorado, porque estou correndo. Eu sempre digo que em aeroporto na Europa a conexão tem que ser larga e a nossa não é tão larga. Não que não vá dar tempo, mas como a gente é um aeroporto internacional, é outra língua, é imigração, é raio-x. Então eu procuro fazer esta parte com antecedência corrida, para depois descansar lá no portão, ou seja, esperar o padre na porta da igreja. Segundo o comandante da Latam, no pouso aqui, estava a 2 graus. Só que dentro do aeroporto é a calefação. Nosso portão é o A22, aqui está dizendo que para ir para o A e o B tem que sair de trem. O aeroporto de Frankfurt é bem complicado, ele é enorme, enorme. E diferente, por exemplo, de Paris, ele é cheio de puxadinho. Então os terminais são distantes um do outro. Aqui tem um saguão principal, dentro da sala de embarque. Aqui tem até portão Z, a ala Z. Z deve ser remoto. Passamos a segurança aqui em Frankfurt. Olha, alguns lugares às vezes, é lógico, o raio-x da bagagem, o raio-x corporal. E além do raio-x corporal, eu fui tateado aí. O cara deu aquela palpada, só em mim. Para ver o sapato, perna e tal, né? É isso aí. Mas quem não deve, não teme, né? Vamos para o embarque. O free shopping. Tudo com 30% de desconto no Natal. A 16 nós vamos caminhar até o A22. E eu volto a repetir. Vem para Frankfurt. Principalmente se você não é passageiro que costuma vir muito para o exterior. Pega no mínimo 4 horas de conexão. O legal do aeroporto de Frankfurt é que as aeronaves, os braços do Fingers são curtos. E a aeronave fica grudada na janela. 777 da United. 119 01 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 02 01 01 01 01 01 0 01 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 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 02 01 01 01 01 01 02 01 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 dias 01 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 02 01 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 Já pronto para o embarque, nós somos o grupo 3, até que não é o 5, tá bom, estamos na média. Embarque por fila aqui para inglês ver, ou para alemão ver, né? É um montar. O avião 319. 319, vamos ver, o trono reclina, 11 a alfa em cima da asa, chuvinha congelada. O avião 319, vamos ver, o trono reclina, 11 a alfa em cima da asa, chuvinha congelada. 319, vamos ver. Vista em venda a bordo também Salada Só lembrando que esse é um pouco menos de uma hora rapidinho Não acredito que vai ter alguma coisa de serviço de bordo Nem se vai ser feito venda É muito rápido o tempo Como eu imaginava, o serviço de bordo, por ser um voo rápido Vai se limitar uma garrafinha d'água Mas É bacana porque Individualiza, não traz num copo pra tomar agora Por exemplo No nosso caso que vamos ter ainda mais uns 40 minutinhos De carro Já aguardar pra levar E também como eu imaginei Não vai ter a venda de serviço O lanche pago Porque o voo é muito rápido O problema não é nem vender É recolher depois O lixo Interessante aqui o espaço pras pernas Que é muito bom Não é aquela coisa apertadinha não Lá na frente ele tem uma executiva Que é só o poltrono do meio bloqueado Bom Surpresas agradáveis aparecendo Passaram dando um chocolatinho É claro que esse chocolate pequenininho Não é o que vai alimentar Mas o gesto faz a diferença É bom Pois é, é isso que eu digo É um gesto simples Não é um alimento Ninguém vai se encher com isso aqui Mas o fato de dar pra quebrar o gelo O chocolatinho, a água Um voo de 50 minutos Fica a dica aí Pra quem se acha baixo custo Mas não é baixo preço Noite com névoa Janela suja Em cima da asa Praticamente sem imagens E aí Fica Oi Pai Seis Poço Me Cué Platz Dia T radio Pai Ombro, 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 ombro. Welcome to Hamburg ladies and gentlemen, keep your seatbelts constant until we have reached our final parking position and the seatbelts have been switched. Swiss Finnair Eurowings Swiss Finnair Eurowings Swiss Finnair Eurowings Tchau 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 É o frio, é o frio. Estamos mais pro norte da Alemanha. Estávamos no centro em Frankfurt, agora em Hamburgo e daqui a pouco vou mais um pouquinho. Osgang Para quem não fala alemão fluente, eu vou dar aula, Ausgang, saída. É isso, minha professora? É. Eu já vi que estou chegando no país certo. Aqui, olha. Eu já vi que estou chegando no país certo. Passamos no restaurante aqui, tudo quanto é mesa tem uma caneca de chope. Para quem não sabe, eu estou vindo aqui para visitar meu escritório na Alemanha. Foi inaugurado faz dois anos e eu não tinha vindo ainda. Minha cópia, né? Qual que você diz? Vocês vão ver agora a cópia da Mardê aqui. Olha bem aqui, olha. Vai ver a cópia dela ali. E eu como sou um cara que valoriza o trabalho dos brasileiros, eu abri o escritório aqui e trouxe um cara lá de Criciúma para trabalhar para mim aqui. Agora nós vamos para a loteria que nós compramos um bilhete em Guarulhos, lá em Floripa, de despachar a mala, né? Aí agora para saber se foi sorteado aqui ou não. Vamos ver qual é a esteira. Frankfurt L24, esteira 4. Esteira 4, está cá. O conjunto de esteiras aqui é fantástico. O voo de 50 minutos, como eu falei, algumas coisas fazem diferença. Uma garrafinha de água, não precisa estar servindo água, é só entregar. Um chocolatezinho que quebra aquela coisa de não se alimentar, né? E tem a venda, com certeza, para voos com mais tempo, maior duração. 319, 26 anos de vida, mas todo ele retrofitado. A reclinação, eu vou fazer um vídeozinho lá no Instagram, mostrando a importância de reclinar a poltrona por menor que seja. Vamos para a loteria. Não é que chegou. Aí, o que está garantido aqui? Os pratos, chimarrão, pão de queijo. Chimarrão e pão de queijo. Nós colocamos um plástico filme para evitar aqueles problemas que a gente sabe que está acontecendo lá em São Paulo e não achem que aquilo que aconteceu com aquelas duas moças de Goiânia, né? É uma exceção, é um caso à parte, é um fato isolado. Não, é a rotina de Guarulhos. Alterar mala para colocar droga. Não só Guarulhos, né? Lógico, já aconteceu em Belém, no Rio. Tudo bem. Tem aqui em Correia. Fame para ter português de Mallorca. Tem aqui, ó, novamente, um pouco mais Gyarulhos. Tem aqui com oornos agora. Tem aqui, ó. Tem aqui ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui. Ali um encontro, como é que é? Um encontro das cobras, aqui é meu funcionário na Alemanha, como é que é? Trabalho escravo, eu trouxe do Brasil para trabalhar aqui. Feito o café, vou pegar a estrada, meu funcionário, meu gerente do escritório. Agora que a gente tem que fechar o caixa até o Natal. Como nós vamos embora de carro à noite, vou terminar por aqui, um videozinho curto, mas vai ter bastante coisa aqui da Alemanha e da República Tcheca. Um abraço, um beijo no coração, até o próximo. Tchau. Tá me dando tchau? Tá, tchau, dá tudo tchau. Bom fim, Dazen. Tchau. Tchau.